Manifestar mais uma vez o prazer de vê-los aqui, a nossa quinta-feira alegre, colocando mais um pouco de conhecimento para dentro da gente. E hoje o prazer é redobrado de ser o meu amigo, comandante cristiano, que vai nos brindar com uma nova visão da humanidade. Quem convive com o cristiano, e a maioria aqui, eu acho que conhece ele, sabe que isso é uma caixa de conhecimento. Às vezes eu saio daqui, vou no dia de palestra, a gente coordena junto o ciclo, e eu vou com o cristiano, estou começando a fazer a leitura do currículo dele, e eu vou com o cristiano na barca, conversando, de tudo ele sabe um pouquinho. Eu tenho um filho que é assim, aí eu chamo meu filho de rádio relógio, vocês lembram da rádio relógio, tinha aquilo? É, rádio relógio. É, como é? Tinha aquele, isso aqui lá, a galeria, é, aí tem o Você Sabia. Galeria Silvestre, a galeria da luz. Isso aí é só para relembrar, para alguns só, para poucos aqui, o que era a rádio relógio. Eu passei todo o colégio militar com a rádio relógio de manhã me acordando. Bom, então o cristiano vai nos falar sobre uma nova visão da humanidade. Nome completo, para aqueles que não sabem, é Luiz Cristiano Santana Gomes da Silva, só isso de nome. Currículo. Então o comandante cristiano, ele é oriundo dos colégios São Bento e Santo Inácio. Foi estudar em Angra do Reis, dando início à sua vida militar no colégio naval. De lá, deu sequência normal à carreira na Marinha, seguindo para a escola naval no Rio de Janeiro. Após o curso, se tornou oficial de armamento e eletrônica e foi, vamos dizer assim, a sua arma na Marinha, dentro da Marinha. Na sua vida profissional, podemos destacar que foi comandante do navio-patrulha Poti em Natal, sendo também encarregado de estudo e pesquisa do Centro de Adestramento Almirante Marques de Leão. Cursou ainda a escola de guerra naval. Na vida civil, se dedicou profundamente ao estudo da física e da física quântica, o que se tornou um verdadeiro hobby em sua vida. Ainda escreveu o Manual de Sobrevivência no Mar, que foi adotado pela Marinha de Guerra e utilizado pela força. Então, esse é aquele cristiano de cabeça branca que a gente vê todo dia aqui conosco. Certo? Então, vai ser um prazer trazê-lo para falar para a gente. Eu queria só lembrar da gente desligar, por favor, o celular ou então colocar em modo avião. e vamos combinar o seguinte, vamos deixar as perguntas para o final. Está aí? Por favor, evitar a conversa paralela, por mais instigante que seja o assunto. Está ok? Com os senhores, então, e senhoras, para não falar todos, né? Comandante Cristiano. Pessoal, boa tarde. Me sinto muito à vontade de fazer mais essa palestra na Casa da República, porque tem vínculos diretamente comigo, de família, pai, por aí. Mas quero agradecer aos colegas Ivan e pedir permissão aí ao americano para fazer, porque minha palestra, eu não sou, eu não tenho esse dom, eu não tenho o dom de professor. Professor é uma coisa assim, para mim é uma coisa fantástica. Eu não tenho esse dom. Mas vamos lá. Essa palestra começou, eu comecei a pensar nessa palestra em 2018. Depois veio a Covid, e aí eu comecei a me aprofundar mais nos problemas de física, com cosmologia, com medicina, aí eu resolvi botar em ordem as coisas. Quanto à Covid, a nossa famosa destruidora do planeta, tem uma correlação, não quero dizer que ela foi implantada ou veio natural, não estou nesse mérito. Mas, quando a gente coloca num aquário, numa caixa, um casal de rato ou de peixe, e ele começa a se multiplicar muito, chega um ponto que eles começam, eles mesmos, a se destruírem, problemas de doença e tal, até equilibrar de novo, dentro daquele tamanho, a população deles. Isso, possivelmente, está ocorrendo com o nosso planeta Terra. Tendo em vista isso, reparem, o pensamento humano está muito mais à frente de algumas pessoas. Nós temos que sair da Terra. Sair como? Nós temos que ter umas bases para sair para Marte, Vênus e outros planetas. Aí, primeiro planeta, Vênus, mais próximo da gente. Bonito, lindo, estrela d'alva, né? Maravilhoso. Impossível da gente ir para lá, apesar de ser mais perto, a gravidade ser quase igual da Terra, a rotação dele, também os dias são parecidos com os da Terra, porém, é, roda ao contrário, porém, é o único até, porém, ele tem uma característica, as nuvens são de ácido sulfúrico. Então, faz com que a pressão atmosférica seja estúpida e o calor alucinante, 400 graus a 450 graus na superfície. Então, esse, só quando nós tivermos mais capacidade de conseguir transformar o H2SO4 da atmosfera de lá, tirar o enxofre para adubo e o H2O4 para água mais O3, utilizar na atmosfera. Então, esse aí é mais difícil. Agora, Marte, é mais fácil, apesar de estar um pouco mais longe, é menor, a temperatura é muito fria, mas isso aí a gente resolve. Temos condições de resolver. Condições de resolver em que sentido? Nós temos hoje as usinas nucleares, as que nós estamos usando hoje são as de fissão. Possivelmente, até 2030, deverão estar em operação as usinas de fusão. As de fissão deixam resíduo radioativo e as de fusão não deixam resíduo radioativo. São menores e têm maior rendimento. Isso está em estudo, já estão fazendo protótipos, o americano já está fazendo já os pré-requisitos, tudo isso. Eu acredito que lá para 2030, 35, já esteja operando e vão começar a desmobilizar as de fissão que deixa resíduo. Então, essas poderão ser transferidas para Marte para poder dar calor que nós precisamos. Agora, tudo que vem de bom tem o ruim também. A gravidade é um terço da Terra. Possivelmente, aqueles que ficarem mais de um ano lá não vão conseguir regressar para a Terra. Porque a densidade do corpo não vai aguentar a pressão atmosférica daqui da Terra de novo. Os vasos vão ficar mais dilatados, tudo isso. Quando chegar aqui, eles não vão conseguir. Então, praticamente, quem viver lá e começar a ter, vamos dizer, a colonização lá, vai ser outra, diferente daqui. Possivelmente, as pessoas vão ter uma altura muito maior do que a nossa lá. Aqui, a gente dá um pulo de um metro lá, o negócio vai dar pulo de três, quatro metros. Então, completamente diferente. E tem uma sequência que a gente pode ver. Como aconteceu no Pacífico. Os polinésicos começaram a colonizar as ilhas, de uma em uma. Foi para uma, colonizou. Foi para outra, colonizou. Exatamente isso que eu acho que vai repicar para nós, terráqueos aqui, em outros lugares. Marte vai ser uma base. Vai ter, não sei se vocês já souberam, recentemente descobriram um planeta, um novo planeta. Anão, o Ceres, que fica entre Marte e Júpiter. Então, ele fica ali, perto do cinturão de asteroides. E tem muita água. Conseguiram descobrir que tem muita água. Então, é mais uma base para nós podermos utilizar. Porque a água, o hidrogênio e a água, enfim, no universo, é a coisa mais fácil que tem. Tem em tudo quanto é lugar. O cometa, aquele rabo do foguete, do cometa, que fica aquela iluminação toda, aquilo ali é a água sendo consumida. É a água que está sendo consumida pelos gases e pela luz e a corona do Sol. Então, fica aquele rastro. Aquilo ali é água. Entende? O que nós temos que ver é que a água é muito importante, não só para a nossa sobrevivência, mas também como combustível. Porque se nós tirarmos o oxigênio, a gente respira. E o hidrogênio é um excelente combustível. Então, é por aí que a gente tem que pensar. É o caminho, é esse. Então, nós temos Ceres, temos Luas em Júpiter, Saturno, Urano. Nós temos as quatro Luas. E o Europa, Titã, Tritão, são as quatro que nós temos aí para povoar, quer dizer, povoar de base para ir adiante. E, recentemente, conseguiram, através da Voyage, descobrir que a nuvem de Ors, que são os asteroides mais longe que nós temos no nosso sistema solar, eles vão muito mais do que nós pensávamos. Praticamente, eles vão a um terço da distância entre a Terra e a estrela Alfa Centauro. Imagina, a estrela Alfa Centauro está a 4,2 anos-luz da Terra. Agora, imagina o tamanho dessa nuvem. E, nessa nuvem, está coalhado de planetas anões, cometas, asteroides, tem de tudo. Então, o que tem nesse mundo, isso tudo, vamos lá, isso tudo dentro da menor galáxia que nós temos conhecimento, que é a nossa que nós estamos aqui, a Via Láctea. Imagina uma Andrômeda. Então, o nosso pensamento é, assim, uma coisa que vai evoluir muito rápido e cada vez mais. Eu estava conversando aqui antes da palestra. Nós estávamos... O pensamento humano, no século XVII para o XVIII, ele evoluía, ele dobrava há mais de 100 anos. Quando chegou no XIX para o XX, ele já estava dobrando há 100 anos. No século XX, nós dobramos em 50. Atualmente, já estão fazendo, até 2025, 30, vai dobrar a cada 20 anos. A ideia 2045 tem a singularidade, ou seja, é um dia. A cada dia dobra o conhecimento. Vocês já imaginaram o que é isso? E mais, em 2045, a singularidade é exatamente o computador chegar à mesma condição do pensamento humano. Então, e aí nós vamos entrar em outra parafernália. Será que eles vão se rebelar contra a gente? Um comando errado deles? Nós é que vamos ser o alvo? Entende? Então, tem isso. Então, a evolução dos robôs, nanorobôs, estão evoluindo rapidamente. E a maior evolução que está tendo agora é por causa do nióbio e o grafeno. Porque o grafeno é 100 vezes mais resistente que o aço inox. E ele é uma outra coisa. Ele é extremamente leve e flexível. É pena que eu me esqueci. Eu ia trazer uma fotografia. Já estão vendendo saquinho de grafeno, por uma fortuna. É do tamanho de uma caneta. Assim, o tamanho de uma caneta. Aquilo ali é um... Estão até usando aquilo para pintura. Então, pintou com aquilo, esquece. Pode bater o que quiser ali, não vai. E nós vamos precisar disso para as astronaves, quando estiverem em trânsito pelo universo. Por causa de meteoritos que furam a carcaça e aí despressuriza. E aí vai embora. Vai matar a gente lá dentro. Então, isso aí é uma coisa muito bacana. Porque o grafeno, nós vamos levar tudo de grafeno em uma caixa pequena para instalar lá. E nessa instalação, vão mandar robô primeiro fazer as instalações para depois ir o homem. Então, 2030 que estão falando aí que vão começar a colonizar. Colonizar com robô, eu acredito. Eu acredito. Mas, como pessoas lá, vivendo lá, não acredito. Até porque você leva seis meses de viagem, seis a oito meses de viagem, de ida. E aí você vai ter que esperar mais um tempo para ter o lançamento para voltar à Terra. Porque é a conjunção deles estarem mais próximos. Não é... Não, chega ali e vai. Não é. Então, com o material que nós temos hoje. Com o que nós sabemos hoje. Os foguetes que nós temos hoje estão em estudos. Já foram... Já... Para mim é o que deve prevalecer. É a propulsão à vela. É a vela cósmica. É que nem é um barco à vela mesmo. Ele recebe um fluxo de luz, de íon. É a laser. Recebe e ele pega a velocidade. O japonês fez isso. Ficou... Aprovou e mandou um satélite para o Sol com esse tipo de propulsão. Deu certo. Eles agora já estão fazendo o maior para tentar levar para Marte. Então, esse é um caminho. Vai dar certo? Possivelmente. Agora tem propulsão que está sendo estudada em antimatéria. Aí o negócio fica mais... São coisas assim que transcendem ao que nós estamos pensando. Eles devem estar com muito mais coisa do que nós estamos sabendo. Não tenha dúvida. Estavam pensando em usar energia nuclear por fissão. Mas essa daí esquece. Aí não pode. Aí não dá. Depois fizeram... Estavam pensando em fusão. Mas o equipamento é muito grande para ser lançado e ir para o espaço. Então, eles devem fazer a base na Lua. Para na Lua, levar tudo para a Lua. E da Lua começar a jogar. E, por sinal, a Lua tem água para burro. Descobriram água a dar com pau. Toda ela congelada no subsolo. Isso, para nós, já é um handicap que já andou. Então, tudo isso nós estamos falando em cosmologia. Vamos vir para a Terra. Na Terra, o que nós temos aqui? Nós estamos tendo vulcanismo. Estão tendo vários problemas de vulcanismo. Movimento de placa tectônica. Movimentos de anomalias magnéticas que foram descobertas. Descobertas até um pouco recentes. As anomalias magnéticas. Vamos nos prender a isso, por enquanto, rapidamente. O que é a anomalia magnética? É o cinturão de Van Allen. Ele está mudando. Que é o cinturão magnético da Terra. E é o que defende a gente da corona do Sol. Se não tivesse cinturão de Van Allen, fosse igual a Marte. Era um deserto, toda a Terra. Então, e ele está girando. Ele está girando por causa da declinação magnética da Terra. A inversão do polo magnético. Vai inverter? Vai. Mas ninguém precisa se preocupar que não é para agora, não. Vai levar aí uns 500 anos. Ainda vai levar muito tempo. Porém, essa anomalia magnética, ela está produzindo falhas. Ela tem quatro falhas. Descobriram quatro falhas. Uma no Tibete, outra na Ilha da Páscoa, uma no Egito e a outra famosa aqui no Caribe. Descobriram aqui no Caribe que é exatamente o Triângulo das Bermudas. Aquilo ali realmente acontece de sumir coisas ou não. Não é sempre, mas acontece a anomalia magnética. É sempre ali. Ali é um dos pontos que acontece. Não é sempre. Possivelmente, essa anomalia magnética, quando ocorre e abre, e abre, vamos dizer assim, a janela, é um portal. Ou seja, um buraco de minhoca, que a gente chama aí para mudança de padrão, vamos dizer assim. Então, nós vamos sair daqui, viajamos no tempo instantâneo, que é a velocidade de pensamento, que é instantânea. Então, isso aí, acontece. Não se tem, matematicamente, não se sabe de quanto em quanto tempo, quando vai acontecer ou como aparece. Sabe-se que tem, já foi comprovado. Agora, está sendo estudado. Possivelmente, vai sair, vai cair numa matriz, vão matriciar, vão fazer aí uns estudos muito maiores do que está acontecendo. Essa anomalia magnética nada mais é do que o buraco de minhoca ligado, possivelmente, ao buraco negro. Horizonte de eventos. Dali, passa para um outro universo, outra dimensão, instantaneamente. Isso é possível? Talvez seja assim, porque, recentemente, conseguiram ter documentário de um avião que apareceu na Venezuela, que baixou lá no aeroporto da Venezuela, um avião de 50 anos atrás. Isso foi documentado. Isso foi documentado. E, quando ele chegou, posou, era uma coisa completamente diferente. Então, mas ele tinha sumido. Por quê? Ele sumiu exatamente nessa derrota, passando pelo Triângulo das Bermudas. Quer dizer, isso a gente tem que ter em mente quando, por quê, como, qual a frequência, por que que acontece? Será que é a influência magnética do sol, da corona? Fraquejamento temporário do cinturão de Van Allen? A gente não sabe. Isso tudo nós estamos vendo acontecer na Terra. nós temos que ter capacidades de melhorar a nossa expertise, nossa vida, para o futuro. E aí a gente começa a entrar na parte de como o homem vai, por exemplo, para a Alfa Centauro, 4,2 anos-luz. Se for com o que nós temos hoje, vai levar mais de 100 anos. Muito mais de 100 anos dentro de um foguete. Mas, minha gente, não dá para ficar. Então, quando chega lá, já tem três gerações passadas. Então, e aí outro problema. Comunicação. Vai ser muito mais demorado. E aí tem outro problema. Como vão viver essas pessoas? Abastecimento, comida, tudo isso. Impossível. Possivelmente, esse tipo de viagem vai ser com criogenia. Ou seja, congela. O cara passa a ser um autômato. Congela. Quando chegar no local, descongela, ele assume e recebe as informações atualizadas. Que, imagina, se já estão atualizando de, vamos dizer, até lá de um dia. Imagina o tempo que eles vão levar. Então, esse é um outro problema que o homem tem. Nisso aí, a gente já pega a parte de medicina. A medicina, hoje, ela não está falando o que está acontecendo. Hoje, nós tomamos remédio para dor de cabeça. Aí o cara diz, não, mas esse aqui não faz bem. Esse aí não faz efeito para mim. Não, mas esse faz para mim. Cada um faz um efeito. Na realidade, o remédio foi feito para ter positividade em 70% de quem usa. Não é, vamos dizer assim, não é universal. A tendência do mundo, vão ser, os médicos futuros vão analisar o DNA. Ou seja, você chega ali para se clinicar, consultar, ele já pega o seu DNA e diz assim, bom, o remédio é esse aqui, é o remédio para aquela pessoa. Não é o remédio geral. Não vai ter o remédio geral. É o remédio daquela pessoa. E, possivelmente, vão tentar fazer as mudanças de DNA. E, falando em mudanças de DNA, eu li recentemente que já estavam fazendo incubadoras de pessoas. Ou seja, estão pegando óvulos, estão o óvulo e o gameta. Fecundou, fecundou. Já bota na incubadeira, incubadeira aliás, na incubadora, na incubadeira, e começa a crescer. Quer dizer, e estão fazendo isso aos montes. Por que eles não podem, eles estão, talvez, isso me acabei, pegar esses, esse monte e mandar para todos esses lugares para colonizar? Plantar, né? É como se fosse plantar. Por quê? Então, isso aí, já estão fazendo. Mas não sei se está no geral. Outra coisa que eu estudei foi o transplante de cabeça. Eles já estão fazendo. Começou, é um canavarro, é um médico italiano. Ele fez... Eu vou contar rapidamente como é que houve, para vocês entenderem como é que foi o negócio. Ele teve um acidente de carro, o pai dele teve um acidente de carro, ele era apaixonado pelo pai dele, gostava muito do pai dele. E o pai dele teve um acidente muito feio de carro e ficou praticamente com uma circulação extracorpórea, sendo alimentado por equipamentos, tudo isso. Então, dali ele começou a pensar no seguinte, se eu alimentar a cabeça, eu vou fazer aquela cabeça continuar pensando, tudo normal. Então, ele levou isso para os Estados Unidos, mas a ética americana lá deu cartão vermelho e não levou adiante. Ele levou para a China e o negócio está saindo. A China vale tudo, né? Afinal, tem um milhão, um bilhão e quatrocentos milhões, se morrer dez, vinte, não. Bota na... Isso aí não faz diferença. Mas eles estão fazendo e dizem que já está durando até vinte e quatro horas. Aí vão dizer para mim assim, bom, mas não conseguiu, está durando. Bom, doutor Barnard, Christian Barnard, quando fez o primeiro transplante de coração, durou oito horas. Então, eu acho que o caminho é por aí. E no outro dia eu escutei uma que estão cortando pescoço de porco, colocando em uma substância aquosa e ele está revivendo a cabeça do porco. Então, quer dizer, nós estamos entrando numa outra medicina extremamente complicada e com a ética dúbia. A ética dúbia, porque vão tirar a cabeça de um, vão botar no corpo de outro, aí tem um problema. E a pele? E a rejeição? Então, são grandes problemas que nós vamos ter que encarar. Muitos problemas. Nós temos que vencer o tempo nosso. Tem a pesquisa, já foi até falado aqui sobre a telomerase. É, o que na realidade a telomerase, existem. O nosso equipamento, o nosso equipamento homem, foi feito para 122, 125 anos. Não chega lá por causa da indústria farmacêutica e a indústria alimentícia, mas o resto está safo. Dá para chegar lá? Dá. Tem animais que não morrem. Tem quatro animais que não morrem. O principal deles que começaram a verificar isso foi com a água viva. Ela só morre por predação. Ela fabrica, ela mesmo, a sua produção e regeneração. Para falar rápido, o frigir dos ovos é o seguinte. Sabe aqueles trocinhos de borracha do banco, que a gente bota no banco para não riscar no chão? Aquilo ali, ele entra na nossa célula, ele segura. E quando depois dos 35 e tal, ele começa a afrouxar. E aí a nossa produção de mitocôndrias, a nossa energia toda vai saindo por ali e vai envelhecendo as células. E na água viva ela não afrouxa. Então ela continua eterna. Ela só morre por predação. Jogada na praia, comida e coisas assim. Se não tiver isso, ela vai viver o resto da vida. Anos e anos e anos. Tem um tubarão que descobriram aí na Groenlândia, se não me engano. Descobriram. Está vivo. Tem mais de 390 anos. Então tem certas coisas que nós não estamos... Eu acho que falta, talvez, um pouco de informação para a gente poder pensar nas nossas vidas. E isso aí eu... Bom, não, tem que ver, porque senão... Bom, isso tudo que nós temos é uma coisa... Nós temos uma infinidade de coisas a fazer. Plantas, germinar plantas. O que os nossos distintos aí dizem que a Terra, o CO2 vai gerar, querem diminuir o CO2 porque está um absurdo e tal. No dia que acabarem com o CO2 da Terra, acaba com as plantas. Hoje o CO2 responde por... Não chega a 2% da nossa atmosfera. E meio que está achando que já está... Então, nós temos que ver as coisas como elas são. Não adianta a gente ficar pensando em... Em coisas assim, arquitetar coisas maravilhosas. Não, porque nós vamos acabar com o CO2 que está... Não. Se acabar com o CO2, mata a planta. E mais, em Marte, a planta que mais vai se dar bem é aquele coentro. Que ele precisa de muito CO2. Ele vai se dar muito bem. Então, quer dizer, são coisas que já estão fazendo teste aqui. Dentro de cúpulas, com as condições iguais, a de lá e tal, exceto gravidade que não dá. Mas, isso tudo nós temos. Temos. E temos condições de ir muito mais além. Vide um cara que é o Elon Musk, que é autista. É autista. E dizer para mim que autista é uma doença que eu acho que não é. Autista é um cara que tem uma capacidade muito maior do que a nossa. Então, ele hoje, ele está fazendo um serviço, prestando um serviço para a humanidade inimaginável. Inimaginável. E tem gente pichando. Tem gente pichando, porque está perdendo. Então, o que o Brasil deveria fazer e acertar com ele? Alcântara. Vai lançar os teus foguetes? Lança de Alcântara. Ganha 1.600, já começa com 1.600 km por hora. Porque a rotação da Terra na altura de Alcântara é essa. Velocidade rotacional. Então, já ganha 1.600 km. Já vai mais rápido. Isso aí, em relação a cabo carnaveral, é uma economia de 20% de combustível. Vê quanto é que custa isso. Imagine que 20% de combustível, o quanto custa e o quanto é de perigo a menos que tem. Imagina você sentado em toneladas e toneladas de oxigênio líquido, hidrogênio líquido, e aquilo pegando fogo. Está ali atrás. Esquentando, feito uma coisa doida. Inclusive, ele está mudando as câmaras de combustão dos foguetes. Ele está usando, que era com vaná de molibdênio. Eles estão usando agora, estão passando a usar o grafeno com nióbio. É muito mais duro e mais resistente. O grafeno aguenta mais de 2.000 graus. E a câmara de combustão é mais ou menos essa base. E o vaná de molibdênio, além de ser muito mais caro, estava ficando mais difícil. E, por acaso, nesse patropi, o grafeno dá a vontade. E o nióbio, o nióbio, olha, o nióbio é uma coisa fantástica. Canadá, ele tem 2% da reserva, 2 a 3% da reserva mundial de nióbio. E lá, quem for morar lá, tem assistência social, tranquilo, a parte toda médica e tal. Maravilha. O resto está aqui no Brasil. E nós não temos nada. E saiu durante muito tempo como minério de ferro pela Vale do Rio Doce. Misturado com minério de ferro. Metido nisso está o Banco Itaú. Está bom? Então, isso são as coisas que nós temos. E aquele, o Jorge, este do da Vale do Rio Doce, não é mesmo? Ah, o Soros. É. Jorge Soros é incrível. 30% da Vale do Rio Doce é dele. Só isso. E tem contrato, contrato de exportação só para ele. Fica difícil. Mas, vamos adiante. Vamos, vamos ficar, vamos passar, esse país vai para frente. Pode deixar. Ele vai. Dá uns trancos, faz uns voos de galinha e tal, mas vai para frente. Vai para frente. Sobe assim, cai, mas vai para frente. Mas, o que nós temos que ter é abrir, abrir nossas cabeças e ver as novas fronteiras que nós temos. As fronteiras são inimagináveis. tem coisas que eu li, mas eu não consegui, eu não estou conseguindo entender como. Estão pensando em tirar neurônios da cabeça, pedaços de neurônio, e mandar para o espaço como fosse uma pessoa. cara, eu não consigo imaginar uma coisa dessa. É difícil. Para mim, anotei, anotei, mas é impossível. É uma coisa inimaginável, um troço desse. Não, possivelmente, essas incubadeiras aí, que vão ser mandadas para tudo quanto é canto, para poder fertilizar em vários lugares, porque quem nascer lá, possivelmente, vai estar acostumado com as condições locais. É o caso de, é o caso do pessoal que nasce lá nos países nórdicos, são transparentes, porque aquilo só, aquilo só é uma dádiva, e não tem o calor, não tem nada. No entanto, a gente pega quando mais para baixo, a gente aguenta mais o sol, a pele fica mais escura, tudo isso. Mas isso é questão de adaptação. Os polinésios. Polinésio tem polinésio, tudo quanto é jeito. Cada ilha é um. E no final, todos eles vieram do mesmo lugar. Adaptação ao meio. E isso aí acontece com os animais. Eu vou falar um negócio aqui, até o rato, o rato, no frio, cria pelo. O rato, no frio, cria pelo. Igual a gato. É. É, eu não sei, eu não sou muito, eu não sou muito do Darwin, porque as condições nossas, e aí vem um sistema cosmológico, o sistema atômico, ou seja, o átomo, o núcleo e os elétrons, eles fazem a matriz de tudo. Tudo que tem é matriz disso. Por exemplo, a estrela gêmea do nosso Sol, ele é a estrela Nêmesis, que é do famoso planeta Nibiru. A Nêmesis tem quatro planetas, o planeta mais de fora é o Nibiru, ele é maior do que Júpiter, quatro vezes, e ele é maciço. Ele não é gasoso. Então, o campo magnético dele é extremamente violento, grande. Por isso que, quando passa dentro do nosso sistema solar, acarretam vários, vários problemas. Reparem que nós tivemos o movimento, estamos tendo ainda, o movimento tectônico, e o movimento vulcanismo, temos vários vulcões entrando em erupção, e movimentos de placa tectônica. E isso ocorre toda vez que ele entra nas proximidades do nosso Sol. E, por sua vez, nosso sistema solar gira em torno de uma estrela chamada Alcione, que é bem maior do que o Sol, é uma monstra, e que a translação dela são de 26.500 anos. O Sol faz a translação toda em 26.500 anos. Imagina, nós não conseguimos nem andar um pedacinho dessa translação. E, quanto à parte de Nêmesis, aí entra uma observação minha, eu diria que a primeira vez que foi visto foram os sumérios em 7.800 a.C. E eles fizeram as anotações na escrita cuneiforme, naquelas argilas e tal, etc. Então, ele já começou a aparecer dessa época. Depois apareceu em 3.000 e pouco, 4.000, veio aparecer depois, mais tarde, e no livro do Apocalipse, fala que Nêmesis estará próximo da Terra, do nosso sistema solar, entre 2020 e 2023. E, realmente, nós tivemos, estamos passando por vários problemas geológicos. E aí, é uma coisa que... E, para mim, Nibiru, para mim, quando ele chegou aqui, lá atrás, foi o primeiro ponto de mudança do ser humano. É aquele negócio do Neandertal. Pô, como é que ele ficou em pé? Ah, não, porque ele foi começar a pegar. Para mim, não foi isso. Para mim, foi o cruzamento de pessoas que vieram de Nibiru com os macacos aqui. E aí, tornou-se o homem. Esse que nós estamos vendo hoje. Que aí é o elo perdido. O elo perdido, para mim, foi isso. E nós somos uma experiência deles. Que devem ser muito mais evoluídos do que a gente. Porque o ser humano é extremamente egocêntrico. Acha que ele... Só tem ele no universo. Quer dizer, universões. Porque tem infinitos universos. Universões. então ele acha que só tem ele. Não tem, pô. Não é possível. Não é possível. Isso é impossível. Não me convence. É uma coisa que não me convence. Só ter o ser humano em tudo isso. Só para a gente fazer ideia. na nossa galáxia, tem mais de 100 bilhões de estrelas. E ela é pequena. O número de galáxias que foram catalogadas agora recentemente, passa dos 200 bilhões de galáxias. não é possível que só tenha o ser humano aqui. Só temos nós aqui jogado no mundo, nesse universo todo. Pelo amor de Deus. Não tem. Tem gente, eu acredito que tem a gente muito mais inteligente. Agora, o problema é o seguinte. Será que quando nós virmos um ET, nós vamos querer destruir o ET? fazer como nós fizemos quando saímos de Portugal e viemos para as Américas pegar os índios e passar chumbo, que eles são inimigos? Deve ser uma coisa parecida com isso. Eu acredito num paralelo desse. De chegar um ET e nós somos os índios. Eu acredito nisso. eles não estão pensando naquilo que nós estamos pensando. O pensamento nosso talvez seja de guerra e eles talvez nem sejam mais pensando nisso. Tem um russo que catalogou um tipo de universo, de universos pequenos, por número. Nível um, dois, três. Nível um é aquele que consegue, são os universos que têm habitantes e tal, que conseguem tirar um pouco da luz, da estrela, para conseguir viver, sobreviver e viver só ali. O nível dois já consegue captar a energia, fusão de estrelas e ir mais adiante, dominar outros planetas, outros sistemas. E o nível quatro é aquele que consegue, que pega uma estrela, que vai para uma estrela, ele consegue tirar toda, transformar a energia daquela estrela para toda a comunidade dele. Então, e pelo que ele colocou, nós não conseguimos chegar ainda no nível um. Estamos ainda devendo até que chegue. Quanto tempo? Não sei. 2045 é uma interrogação perigosa para todos nós. Será que nós vamos estar mais com o mesmo nível de um robô? Aí fica complicado. Isso aí já estão, a inteligência artificial. Já estão trabalhando nisso. Vocês já devem ter visto aí que eles conseguem clonar a voz da pessoa tranquilamente, clonar a pessoa inteira, transformar, fazer uma holografia. Quer dizer, o negócio está ficando complicado. 2045, eu não sei se eu estou lá, mas vai ser complicado para o mundo. Vão ter que se organizar. Vão ter que se organizar. Pois é, acho que eu já passei. Já passei. Mas, então, o que nós vamos ter que ter é muita paz, visão e união, coisa que nós infelizmente na Terra não temos. Aliás, não temos nem dentro da nossa cidade, que dirá no país e no planeta. Então, nós vamos ter que ter. Para poder ganhar e ir adiante, nós temos que nos unir. se ficar desunido, não vai ter nada. Vamos nos conscientizar que temos tudo na mão para fazer uma coisa muito boa. Agora, não podemos quebrar a taça e depois ficar sem poder beber água. E mais, eu queria deixar uma frase para vocês pensarem. A matéria é feita pela energia e ela é conscientizada pela consciência. Ela tem, ela se forma na energia e se contabiliza, se notabiliza pela consciência. Cada um tem uma, cada um de nós tem uma frequência. E essa frequência é eterna. Tá? Quem quiser... Quem quiser... Quem quiser... Não, antes de passar ao perguntório, eu queria fazer três colocações aqui, se você me permite. Primeiro, uma frase que eu vi uma vez que cai bem para hoje aqui. Não é o desconhecimento, a ignorância da gente de certas coisas que significa que aquela coisa não existe. Porque quando a gente começa a tratar de assuntos como esse, que parece que nós estamos enlouquecendo as ideias, a gente começa a achar que isso não é verdade. Então, a verdade não depende do nosso conhecimento. Ela está lá, você que vai buscá-la. Na maçonaria a gente aprende muito a buscar sempre a verdade. e vai morrer buscando a verdade. Porque ela é altamente mutável. E a outra coisa que eu queria colocar também é que dentro do que nós somos, e no final você terminou, vem o encontro que eu estava pensando, tudo é energia. Essa cadeira é energia, eu sou energia, meu paletó, e vai por aí afora. A energia maior é quem criou isso tudo. E aí vai voltar a maçonaria. Para dar um nome a Deus, um chama de Deus, outro chama de outras coisas. Por que que o maçom chama do grande arquiteto do universo? Porque foi ele que fez isso tudo. Tenha um universo como nós conhecemos, ou tenha vários universos, como hoje já se discute, tem algo maior que é a energia maior. Com toda a certeza muito maior, até que é a energia da gravidade, que é a maior demonstração de força que a gente tem por aí. Então, se eu queria fazer essas colocações para a gente poder partir para o nosso debate. Então, antes, então... Comandante, parabéns, uma excelente palestra, ela foi linear e veio em encontro do que eu estava procurando hoje. Muito obrigado. Eu gostaria de voltar quanto ao transplante de cabeça. Eu tinha lido alguma coisa que na década de 50, um cientista soviético já tinha tirado cabeça de cachorros e estava conseguindo fazer essa experimentação. E aí, isso passa no transplante de cabeça na eterna juventude? Você... Não a cabeça, mas a área da memória da cabeça, eles estão mapeando, disso é possível. Ele não deixa... Ele não deixa... Aquela circulação extra-corpórea é mantida, corta os ligamentos e começa a ligar com outro corpo. Faz a transferência. Faz a transferência. Isso já é fato hoje. Isso já estão fazendo, está durando 24 horas, pelo que eu consegui saber, 24 horas. É possível que vá muito mais além, porque eles querem aproveitar as cabeças de pessoas inteligentes. Por exemplo, Einstein, Heisenberg, uns caras assim, selecionados. E, por falar em selecionado, e aí, uma complementação, nós, todos, utilizamos 4% do que nós temos de cabeça. Einstein conseguia chegar a 8%. Já imaginou quando nós conseguimos chegar a 25%. Não estou falando em 100, não. Estou falando em 25. Já está. Já chegou lá. Já imaginaram. E aí, vem aquela frase, tudo que um homem é capaz de imaginar, outros homens serão capazes de realizar. Júlio Verne. Esse é autêntico e profundo. Nós vamos ter tudo isso e mais alguma coisa. o Miki Okaku, ele fez uma, ele montou um livro que é a física do futuro e fez a física do impossível. E, no final do livro, a física do impossível, ele fala assim, tem coisas do impossível que já estão conseguindo realizar. entrar. Entende? Então, o negócio está andando muito rápido. E, infelizmente, aliás, Miki Okaku, no dia que foi receber o prêmio, ele disse que estava muito contente, mas estava muito triste. Aí perguntaram, por que está triste? porque os nossos colegas que estão aqui, são físicos, têm um conhecimento profundo e não conseguem transferir esses conhecimentos ao povo. Então, por que? Os físicos ficam querendo fazer cálculos, fórmulas, não é nada disso. Cálculo e fórmula tem no computador. deixa o computador fazer. Ele foi feito para isso. Não é para bolar. O físico, vamos dizer assim, é uma... Pode dizer aí que eu estou ficando maluco, mas o físico, realmente, é muito parecido com o advogado. Se não tiver observação e bom senso, esquece. Não vai adiante. Perfeito. Eu vou fazer três perguntas. Pode fazer. Tudo ligado à física. Primeiro, no buraco de minhoca, que é a questão da viagem interplanetária, mais rápida a uma nave chegar, qual o tipo de combustível? Sim, pode. Vou responder essa? Pode. Tá. Quando você chegar no buraco de minhoca, aquilo ali é um emaranhamento quântico. Você não sabe onde está. Onde está o buraco negro e onde está o buraco de minhoca. Eles se interligam pelo emaranhamento. Sim. Tá? Se você chegar num buraco de minhoca ou até num buraco negro, você tem que entrar exatamente no meio. Porque se você chegar para um lado ou para o outro, você é esmigalhado pela gravidade. Sim. Que a gravidade dobra. Dobra ali. Então, esse é um dos problemas que a gente não sabe onde se forma, quando se forma a anomalia magnética. E qual seria o combustível? Não. Não sei. Nessa hora que você entrar num buraco de minhoca, você é transferido, você é sugado para uma outra dimensão. Aí, há o controle para onde se quer ir. Pois é, esse é o problema do teletransporte. Hoje, nós já conseguimos teletransportar molécula, mas nós não conseguimos transportar, vamos dizer, uma caixa, uma cadeira. Aquela energia toda ali vai, mas chega lá todo fora de ordem. Isso já se tem hoje. Possivelmente, mais uns 20 anos, coisa assim, vão conseguir fazer uns transportes de... Primeiro, vão botar animais, né? E depois vai ser o homem. Agora, a segunda pergunta... Não, eu só fiz uma até agora. A segunda. Há possibilidade da viagem no tempo? Eu acredito que sim. Como seria? O buraco de minhoca seria um. Porque, veja bem, se você estiver viajando, daqui para Alfa Centauri, você levar, tiver 90% da velocidade da luz e levar um monte de anos, 10 anos, 15 anos, se você levar 10 anos, você, quando vier para a Terra, terá um passado quase 500 anos. Entendi. Aí, a minha pergunta, será que você é a mesma pessoa que está chegando aqui, você não está envelhecido? Não sabe. Ninguém sabe responder isso. Mas esse negócio de você viajar no tempo e ir para o passado ou para o futuro, isso não existe? Existe. Para o passado existe. Teoria da não localidade de Heisenberg. Existe. Isso é viável. Agora, não se sabe como voltar. Você já imaginou? Você vai para o passado e você mata teu avô. Como é que você vai voltar? Não volta. Não volta. É, o negócio é bom, é ótimo. Você tem que usar a cabeça. Exercício mental maravilhoso. É o AIP. É, porque, na realidade, o combustível que vai ser, e tem pessoal que está querendo também fazer pergunta ali. Vou fazer a última. É rapidinho. Comandante, parabéns pela palestra. Gostei muito. Você, nós, eu vou começar aqui. Você, não sei se você sabe, pelo menos, gostaria disso, essa relação tempo e espaço, isso é coisa de um ser humano. Na realidade, ela não existe. É, o tempo não existe. Tempo e nenhum espaço. Então, quando se fala que um determinado satélite ou determinado planeta está a 300 anos de luz de nós, a gente imagina o tempo e o espaço. Eu não sei se você estudou geometria espacial, que nós temos o de Hedro. Sim. Se eu tenho um planeta aqui, que está distante de um planeta lá em cima do outro de Hedro, 300 mil anos de luz, tinha até um filme na televisão, na desnava espacial, que ele falava do efeito dobra. Dobra do tempo. Dobra do tempo. Isso aí é outra coisa. Então, você rebate esse de Hedro. Isso existe. Você rebate o de Hedro e a transmissão é igual ao pensamento, imediata. É como se fosse isso aqui. Exatamente. Como se fosse isso aqui. Você dobra o tempo. Tá, mas veja bem, você vai passar de quatro anos e meio para dois, é tempo para burro, mas dois anos luz. É coisa beça. O que nós precisamos, que eu vejo que a saída, a saída vai ser o teletransporte. Não tenha dúvida. Não tem outra saída. Para você ir, teria que ter, não é nem combustível, porque o combustível você tem que são os íons, a vela íon, ou você tem o crangete que está em estudo e tal, mas é um combustível. Sim, mas no final você vai ter que ter energia, vai gastar tudo isso. Então, eu acho que o caminho é o teletransporte. Vai levar tempo? Acredito. Talvez uns 15, 20 anos aí para conseguir organizar, vamos dizer assim, não o ser humano, mas pelo menos objetos pequenos. Conseguem com molécula, mas nós somos um amontoado de moléculas, um somatório de um trilhão de moléculas, e não sei quantos quatro trilhões de buracos, que nós não existimos, mas tudo bem, vamos lá. Em primeiro lugar, gratidão pela sua excelente palestra. Muito obrigado. sem nenhum, como se diz no popular, sem nenhum confete, porque é verdade. Vim aqui a convite do meu irmão, estou muito feliz por ter ouvido, muito conhecimento, e como meus antecessores, tenho muitas, não somente uma pergunta, tenho muitas, mas só vou me restringir a uma só, que vai resumir aquilo que eu quero entender mais ainda e saber. Eu sou o Marcos Souza. Quero, toda transformação gera mudança, e toda transformação e mudança vem por intermédio do sentir, sentir, pensar e ação. É o que, na realidade, essas ações transformam o mundo. Porque, o senhor mesmo falou, nós temos 4% de conhecimento do universo e menos ainda do mar, o interior, o nosso subterrâneo. Nós não sabemos nada. Não sabemos nada ainda. Agora, a pergunta é a principal, é que o ser humano está sendo muito mal educado para ser ser humano. Nós temos muita dificuldade em sermos irmãos. Exatamente. Conforme o nosso irmão falou sobre a maçonaria. E para sermos irmãos, nós temos que repensar e transformar os nossos pensamentos como irmãos cósmicos. Porque eles já estão entre nós, muitas das vezes, controlando as nossas ações com desligamentos de ações militares em todo o nosso planeta. Eu pergunto ao comandante, a nossa ONU que deveria se a organização mundial do mundo juntamente com os nossos países e governos estão fazendo algo para transformar essa educação? Não. Não estão. E olha, eu vou te dizer mais. Eu acho que nós viemos ao mundo, nós viemos ao mundo, mas não estamos cumprindo essa missão. Nós viemos ao mundo por uma coisa, amar. e nós não conseguimos fazer isso. E outra coisa, nós não acreditamos naquilo que não vemos. Instantaneamente, por segundo, existem, passam por nós, seres humanos, de 400 a 600 mil sinais. Nós só conseguimos pegar 2 mil. Pessoas muito inteligentes pegam 2 mil. O normal é pegar 500. Então, veja bem a que ponto nós chegamos, o que nós podemos crescer. E nós não fazemos isso. E ficamos perdendo tempo e diversificando coisas que nós não temos foco. Boa tarde. Obrigado pela palestra, realmente foi excelente. O senhor falou dos neurônios, por acaso eu estava lendo sobre um brasileiro na NASA que está mandando para o espaço microcérebros, para ver se esses organóides, se eles se desenvolvem. E outra coisa também que eu li há pouco tempo foi sobre Tesla. Ele fez teletransporte, inclusive ele descreveu uma caixinha estranha que as pessoas usavam no bolso e falava uma com as outras. E Tesla é uma pessoa que a gente precisa realmente estudar, porque o FBI sumiu com mais de 800 pesquisas dele. E hoje nós estamos falando aquilo pelo Bluetooth, Wi-Fi, graças a ele. Por causa dele. E mais, a parte, Tesla para mim, aliás, não é nem para mim. Einstein disse que a maior capacidade intelectual que houve no século passado foi do Tesla. Quem falou isso foi o Einstein. E hoje estamos usando armamentos, utilizando armamento bolado por ele em 1930, que são os canhões a laser e o ultrassom. Hoje estão usando laser nos navios, nos aviões, para fazer tiro. E também baterias antiaéreas, tudo isso. Isso aí, 1930. O senhor, agora, pergunta rapidinha. O senhor nos fez viajar do espaço, chegamos na Terra, para ver a complexidade que nós somos, mas tudo isso é possível por causa da gente. como é que fica esse nosso universo dentro da sua visão interagindo com esse macro e com esse microcosmo que o senhor escreveu? Olha... A possibilidade, não sei. A possibilidade, nós andamos, nós temos o conhecimento, estamos ganhando conhecimento, mas nós andamos pouco para diante. O nosso avanço é pequeno, não é grande. Poderia ter sido muito maior. e para mim, para mim, o que atrasou esse planeta e a nossa evolução, a nossa humanidade, foi a Idade Média. A Idade Média, para mim, atrasou, no mínimo, dois mil anos da humanidade. Nós poderíamos estar muito adiante. Ela foi atrasada pela Idade Média. E culpa disso aí, a parte religiosa que não deixava, que fazia, queimava pessoas, que diziam que estavam estudando, a Terra era o centro do universo, e por aí vai. Então, isso atrasou estupidamente o nosso desenvolvimento. Entende? Então, o negócio é meio difícil. A gente vai, é aquele negócio, desculpe, é o voo da galinha. não é só do país, não, é do mundo. Ele dá aquele assim, daqui a pouco cai, ele vai. E o Tesla está sendo revivido pelo Elon Musk. Elon Musk segue, ele está seguindo a linha Tesla. Ele conseguiu recuperar um monte de coisa do Tesla. E o Tesla, não sei se vocês sabem, ele foi funcionário do Thomas Edison. E o Thomas Edison, e nós estamos com luz, essa iluminação e tal, porque é corrente alternada. O Edison, se nós continuássemos com ele, nós íamos ter corrente contínua e fim de papo. E não íamos ter um monte de coisa. Entende? Então, ele prejudicou o Tesla com o banco Rothschild. tá? Então, o coitado do Tesla fez lá aquele, fez um tipo de um, de uma torre lá, que ele queria distribuir, olha só, queria distribuir energia elétrica de graça para o mundo inteiro. Como é que pode? Os caras não vão ganhar dinheiro? Esse é o nosso mundo. Esse é o nosso mundo. Aí eu pergunto a vocês, se nós estivermos muito adiante com uma visão tudo automática, com robô, nanorobô, robôs replicados, tudo isso, e como é que nós vamos fazer? Nós não vamos trabalhar? Como é que vai ser? E o INSS, como é que vai ficar? Vai cobrar do robô? O Lupe vai dar um jeito. Por favor. O Cristiano, eu chamo de Cristiano, somos amigos, amigo de farda também, sou veterano, fuzileiro naval Gabriel. Com relação a sua palestra, eu já conheço a sua sabedoria de muito tempo. Agora, resumindo assim, no meu entendimento, nós ainda somos pedra brutas. Não é isso? Quer dizer, resumimos? Ainda não conseguimos subir a escada de Jacó. Eu diria que nós somos uma experiência dos Anunnakis que ainda não deu certo. Pronto. Agora, quanto à colocação do transplante de cabeça, eu vou fazer aqui um testemunho. Quando eu era pequenininho, agora eu estou grandinho. Eu assisti um filme que já se fazia transplante de cabeça. Eu queria lembrar o nome aqui, mas já se passaram sete décadas, não dá para lembrar mais. Para dar esse testemunho. Mas existe esse filme que ele já fazia o transplante de cabeça. É um filme que passou na Inglaterra, eles faziam o subterrâneo, no subsolo, o transplante de cabeça. Era isso que eu queria deixar aqui. Isso aí é verdade, isso aí está vindo à tona depois de, vamos dizer assim, século não, mas de muitos anos. que na realidade os médicos, a parte médica não deixava por ética médica. Porque você transplantar a cabeça, mas você tem o problema de rejeição e tal, isso aí até certo ponto tem remédios e tal, vai tomando remédio para o resto da vida, resolve. Mas a ética, vamos dizer assim, o cara está com um corpo de outro. Aí entra uma outra pergunta que eu faço, será que não terá interferência na cabeça que foi transplantada para o corpo e ela não terá influência do corpo? Repare, hoje, que nós estudamos de corpo humano, hoje a pele é um órgão. Nós não levamos em consideração isso há uns 50 anos atrás, não tinha. O intestino é extremamente importante. Nós conseguimos fazer o exoesqueleto, nós conseguimos fazer rim artificial formado e tal, não conseguimos fazer coração, a gente faz à vontade e tal, não conseguimos fabricar um órgão no corpo. Fígado. fígado tem 32 funções, é extremamente difícil e complicado. É muito mais do que coração, esse troço todo. Então, esse é um problema. Sim, ainda bem, não pode ser tudo ruim, não é? Vamos lá, engenheira do IME, vamos lá. Na sua opinião, qual é o impedimento mais, quer dizer, o maior impedimento do crescimento da mente humana? É o medo do novo, o medo do desconhecido, ou a atuação de forças ocultas que fazem com que a gente continue sendo escravizados? Eu diria que medo do futuro medo, além desse medo, quem tem a informação, quem detém a informação, não quer que todos conheçam. Isso é o problema do que o Miki Okaku falou quando ele foi receber o prêmio Nobel. Não querem que todo mundo saiba o que passa. Aliás, eu recomendo vocês lerem os livros do Miki Okaku. Não tem nada de equações, contas, não tem nada disso. São extremamente objetivos. Ele fala o que interessa para realmente você abrir a cabeça e ver, entender aquilo. É maravilha. É tudo fácil, não tem nada difícil. Em física, a gente diz o seguinte, quando a gente vê um problema, a gente começa a ver assim, está difícil, olha, não deve ser a solução. Porque na física, o que tem solução são soluções elegantes, fáceis. O negócio vem fácil. Tudo que é muito complicado, você esquece, não é por aí. Daí, é aquela que eles estão fazendo, a equação do todo, do tudo, equação M, a equação de tudo, juntando as quatro forças da, força nuclear fraca, força nuclear forte, o eletromagnetismo e a gravidade. Juntar tudo isso para uma equação só. Não conseguiram ainda. Está difícil. E o que a gente acha, todo mundo aqui acha, a gravidade, ah não, então quando sai daqui da gravidade da Terra, acabou a gravidade. negativo. Nós temos gravidade em todos os lugares, mesmo fora da Terra. Nós estaremos caindo agora, não sei para onde, mas estamos caindo. E a gravidade é uma força, mas, é uma força fraca, é a mais fraca, porém, ela, é, é a mais fraca das quatro, mas ela ultrapassa todos os universos. Eu não sei que é esse nosso universo, tem mais, cada vez, cada vez, cada vez, cada vez que surge um buraco negro e ele, ele some, quando ele some, ele está se transformando em um novo universo, ali ele faz a singularidade. só rapidamente para a gente entender, nós temos o nosso sistema solar aqui, o Sol, que nós estudamos lá, que era uma estrela de quinta grandeza e tal, etc, ela na realidade é uma anã, é uma anã amarela, ela está crescendo, ela está crescendo, ela vai comer Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, ela vai chegar até o cinturão de asteroide. quando ela chegar no cinturão de asteroide, ela vai dobrar com a gravidade, ela vai estar consumindo, ela consome o hélio, ela consome hidrogênio transformando em hélio, hélio vai transformando em carbono e tal, quando chegar a uma determinada quantidade, ela, o tamanho dela, ela vai dobrar nela, aí ela diminui, vai passar a ser uma estrela de nêutrons, que vai ser, vamos dizer assim, do tamanho talvez da Terra ou da Lua, da Lua nossa aqui, e vai comprimir mais, vai passar um buraco negro do tamanho de uma bola de tênis e daí um novo universo. Então, todas as estrelas e buracos negros que se vê e que nós estamos tendo conhecimento, eles se transformam em outros universos. Imagina a quantidade de universos que tem. e o nosso universo, estavam perguntando aqui, ele vai, ele está crescendo? Está, ele está em expansão, possivelmente ele vai se expandir eternamente, ele hoje está com 3,8 bilhões de anos de diâmetro, de diâmetro, de raio, mas a tendência dele é esfriar até os 0 graus Kelvin. quando ele chegar a isso, morreu tudo. Mas até chegar a isso, todas as estrelas vão estar consumindo e vão estar se voltando em outros universos. São os famosos universos paralelos. A gente não vê, mas eles se interagem, eles se interligam. Até que ponto a gente tem um outro universo passado por dentro da gente? Um exemplo muito legal que eu gostei foi da Tim, aquela propaganda da Tim que o cara abre a porta, passa e some depois. Aquilo ali é sensacional, aquele anúncio. Eu achei aquilo maravilhoso. Pô, mas é isso aí. Entende? Então ele está passando para o outro universo. A gente não vê. É o caso do gato de Schweredner, ele está vivo aqui, mas está morto ali. Na hora que ele morre aqui, ele nasce ali. Se ele não nascesse, a energia acabou. A energia não termina, ela é eterna. Minha gente, se lembrem de termodinâmica. A energia é constante. A nossa energia é produzida pelas mitocôndrias. A mitocôndria está lá. Está produzindo. Nós estamos vivo. Aí nós vamos morrendo. Vamos morrer. Quer dizer, aspa, morrendo não morre ninguém. Aí está, ela começa a deixar de produzir, aquela energia toda passa para a nossa pineal e vai para a nuvem. É que nem nosso celular. Está na nuvem? Puxa da nuvem. É o nosso. Só que aquela nuvem tem um nome. É o teu nome. que é uma frequência. Não existe outra frequência em nenhum universo que seja a não ser aquela. Aquela é a tua frequência. Sempre será a tua frequência. Entende? Então, é uma coisa fantástica. Eu acho que, enquanto ali é Deus, energia escura. Está em todos os lugares. está dentro. Aliás, vós sois deuses. Não foi o que eu falei, não. Nós não acreditamos naquilo que não vemos. O medo é a falta de fé. Comandante, vai ser rápido. Pelas perguntas e afirmações ditas aqui pelos que nós estamos aqui presentes, eu finalizaria com uma pergunta. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos viajando a milhões de quilômetros no universo. E essas energias estão nos afetando. E volto a Tesla. Para não falar muito. O que pensar das energias eletromagnéticas que estão realizando-se para o bem e tanto quanto para o mal por esses países tecnologicamente avançados? Olha, eu concordo contigo. Concordo contigo. É até uma coisa interessante. Por quê? A energia que nós temos, a gente vê... Eu faço sempre a comparação do aquário. Você pega um aquário pequenininho, faz assim, mexe tudo. Aí você leva para o planeta Terra, você faz assim, não mexe nada. Mexe. mexe, mas você não vê. Entende? Então, tudo está interagindo. Na realidade, nós não existimos, nós somos virtuais. Nós somos frequência. Teoria das cordas. Nós vibramos. Por que a gente está aqui, nós estamos juntos e nós temos aquele calor, assim, não é aquele cara que você vê assim, putz, esse cara é um saco, isso é uma mala. Você bota a mão na cabeça e tal, porque a frequência dele é muito diferente da tua. E quando todo mundo, pô, esse cara é um cara legal, pô, esse cara é amigão mesmo. Frequência próxima. Até o gêmeo univitelino pode ter frequência bem distante uma da outra, tá? Não é que a univitelino tem a mesma... Frequência diferente. Porque só existe uma frequência. E falar em pineal é o único cristal que nós temos no corpo humano, é o cristal de apatita aqui em cima. É por ali que a gente se comunica lá em cima. E o que a gente... Isso aqui é um processador. Isso aqui é um bom processador. Mais nada. Alô. Muito obrigada pela palestra. Excelente, como todo mundo já falou. Mas eu agora estava pensando aqui. Bom, você falou que já existe um projeto do transporte de molécula. Muito bem. Mas acontece que cada órgão do corpo humano é constituído de várias moléculas. como é que você vai processar a frequência de cada um se cada molécula dessa tem uma frequência para formar um determinado órgão. e, dependendo do tipo de frequência que essas moléculas que formam esse órgão vão funcionar, como é o exemplo no caso do fígado, que são 32 funções, como é que você vai distinguir qual é a sua frequência? Qual é o vetor somatório resultante da frequência de uma pessoa mediante esse conjunto de moléculas que cada corpo humano tem e que cada uma tem uma frequência? Olha, eu vou te dizer o seguinte, primeira, opinião minha, visão minha de como está evoluindo o teletransporte. Primeiro, eles devem fazer o teletransporte de molécula, somatório de molécula, duas, três, até conseguir organizar. Quando eles virem que está organizado, eles vão transportar o ser humano inteiro pela frequência. Porque, na realidade, o que eu falei aqui, que a energia, a matéria é criada pela energia, ela é criada através do boson de rigs, a famosa partícula de Deus. Porque ela pega, ela junta as frequências das cordas e dá a aparência que nós temos, a aparência da cadeira, mas quem dá é ela, não somos nós. Possivelmente, o teletransporte vai ser por aí. Colocar a pessoa, escaneia, toda ela escaneada em termos de frequências e leva para outro lugar. E aí, tem outra, levar para onde? Tem que dizer, não, eu quero ir para tal lugar, porque já imaginou? Eu quero ir para Marte e apareço lá em Tritão? Não dá. Então, é mais ou menos por aí. Eu acho que, esse é o caminho, são os portais. Vai ser por portal. E isso, hoje, nós temos aqui nas anomalias magnéticas que estão conseguindo chegar a esses quatro portais. Quando que abre? Ninguém sabe. Quanto tempo? Ninguém sabe. Eu acredito que, matriciando isso, vai saber. É questão de tempo. Comandante, em primeiro lugar, meus parabéns aí pela palestra, muitos conhecimentos novos, muita reflexão. A minha pergunta é sobre o seguinte, não quero que o senhor misture com religião, mas está na mídia, está na literatura, que nós somos corpos e espírito. Então, o nosso corpo é o corpo material que vai perecer, que vai desaparecer. E o nosso espírito é o ser imortal, que continua, que não morre, passa de um plano para outro e aonde fica o quê? Onde fica o nosso conhecimento e a nossa parte moral, que nós levamos para sempre. O que levamos quando partimos daqui, o que é? O conhecimento e a moralidade. O restante fica tudo aqui, não levamos nada. Então, minha pergunta, de acordo com o seu estudo, outra coisa também interessante, que os outros planetas são habitados também por espíritos que somos nós, que somos planetas mais desenvolvidos ou menos desenvolvidos e, de acordo com a nossa evolução, nós vamos para um, vamos para outro ou voltamos para a Terra. Como é que fica o seu estudo nessa conjectura toda, sem misturar com religião, o seu ponto de vista sobre isso tudo, com esse problema de trocar a cabeça, de fazer isso, uma vez que nós temos o nosso perispírito que ele é indivisível, ele é nosso, ele é meu. Deu para entender a pergunta? Obrigado. Eu tenho uma palestra que dá mais ou menos o que você falou aí. Ela é uma palestra, a fronteira entre o espiritismo e a física. Entende? Eu, dentro da minha vida, como eu peguei Santo Inácio São Bento, eu era católico. Tinha que ser católico. Agora, imagina, eu não consigo aceitar, é assim porque é assim, imagina que eu passei em 35 anos de serviço militar. Imagina. Difícil. Mas tudo bem, passei. mas aquilo ali, o que você tem de segmento, a alma, a alma, o que nós temos de alma, para mim, é uma coisa muito simples. em 1932, De Broly, conseguiu ver, conseguiu formular a antimatéria. Ou seja, nós somos formados de matéria e antimatéria. porque nós temos que ter uma polaridade. Não fica igual, exatamente igual, porque se ficar igual, colapsa e nós deixamos de existir e vamos para a nuvem. Então, ela pode ser mais negativa ou menos ou mais positiva. O mais positivo é aquele cara que é, pô, está sempre legal, tudo bem e tal, e o negativo, ó, Céus, tudo puxa para trás. Bom, essa alma que nós temos, eu vejo como antimatéria. Tá? Ou seja, e ela tem uma outra coisa, cada um tem um tamanho de frequência de antimatéria. Não é, ah, não, todo mundo tem X de antimatéria. Não. A antimatéria é uma antifrequência. Entende? Então, você tem, você chegando, até dizem, não sou experto nisso, dizem que quando Jesus Cristo chegava, não precisava nem chegar a pé, nem eu já sentia a vibração. Entende? Então, isso aí, para mim, é antimatéria. É o que chamam de alma. Tá? Isso, para mim, não tem novidade nenhuma. Isso tudo é provado. O magnetismo dele, né? É o magnetismo. O magnetismo é formado por quê? Pela frequência, vibração, teoria das cordas. E ela torna, ela torna, vamos dizer assim, fazer a, moldando, por causa do bóson de Riggs. quem dá forma é o bóson de Riggs, que a gente vê que é, ah, não, porque o átomo, o menor partícula é o átomo. Não, o átomo se divide em 32 partículas. E agora, imagina, e chegando mais lá embaixo, ele é corda, frequência. É muito assim, a gente pode ver como, não sabe o cigarro? o pessoal fuma, larga aquela, aquela, aquela fumaça, você vê aquela fumaça, aquilo ali parece até as cordas. Entende? É isso. E a teoria, e a, na realidade, e aí eu, não, eu não completei, eu fui, eu fui, depois que eu entrei para o Carnaval, virei ateu, imagina, virei ateu, quando minha mãe veio a falecer, um colega meu, um colega meu de turma, me botou um livrinho no meu bolso, falou assim, leia, esse livrinho é nosso lar. Eu peguei, li aquele livro, falei assim, peraí, aí eu li a primeira vez, peraí, tem coisa aqui que não, tem coisa aqui que está indo mais fundo do que eu estou pensando. Como é que em 1930 o cara está falando de televisão LED? Peraí, não é por aí, tem alguma coisa que não está batendo. Então, eu comecei, aí eu comecei a estudar. E aí eu me tornei espírita por vários anos e hoje eu não me considero espírita, e sim espiritualista. Eu não, eu acho que o que eu tenho, o que eu sei, eu devo divulgar. É só isso, escrevendo, estou escrevendo aí um monte de coisa, por sinal, consegui, o filho do contador conseguiu entender minha letra, que minha letra é horrível. Quando eu escrevo, eu e Deus, depois só Deus. Quer dizer, ele conseguiu entender, está uma beleza. Então, ele está fazendo, estou botando tudo em pendrive, para depois ver se eu faço um livro com as datas, tudo isso, tudo organizado, para que todos saibam. Quer dizer, aquilo que eu sei, que eu puder transmitir, olha, eu não tenho a mínima, a mínima, nada de ficar, não, porque eu sei, não vou dizer. Eu acho que todo mundo tem que dizer aquilo que sabe, transferir o que sabe, não ser egoísta. Eu acho que isso é uma coisa muito triste. Isso aí, a gente tem que ser, tem que ajudar. Exatamente. Nós viemos por uma coisa, para amar, e mais difícil, amar, não é amar ao próximo, é amar ao inimigo. Esse aí é duro. Esse aí, não consegui chegar. Nem eu. Isso que eu já estou na reserva. Bom, eu vou ter que, eu vou ter que encerrar, porque, olha, se vocês lêssem o que ele manda para mim, aí vocês vão ver que, a gente tem que encerrar, não, não, para mim já vem. Olha, eu não tenho nem capacidade de querer analisar a palestra. Agora eu posso analisar o ser humano que está aqui do meu lado. Eu costumo falar para a minha esposa, com quem eu acabo me abrindo mais, o Cristiano é uma pessoa que você tem que aprender a conhecê-lo. quando a gente se desentende. Isso que a gente não falou de política, entendeu? Mas, olha, vejam bem, é muito grato para todos nós encontrarmos uma pessoa que possa, com essa tranquilidade, passar o conhecimento que ele tem. Vocês lembram que eu falei no início que ele é uma caixinha de conhecimento? Entendeu? Então, esse é o Cristiano. E ele provou para a gente, e melhor que isso, ele passou para a gente coisas que pelo menos vão fazer com que a gente, ninguém guardou tudo, não é? Mas coisas que vão fazer a gente pensar, como há pouco o Centro Leal do Armando ele falou para mim, me estimulou a estudar isso daí. Entendeu? E só isso daí já vale muito. Então, nós queremos agradecer, Cristiano, por essa magnífica palestra que fez para todos nós. Eu estava ansiando por essa palestra e torcendo pelo amigo conseguir passar para nós tudo que ele passa, tudo no bate-papo. Entendeu? Agora eu estou entendendo o teu bate-papo, né? A gente vai na barca conversando, eu vou só escutando o que ele vai falando. Entendeu? Então, em nome do Clube Militar, em nome de todos nós aqui, em nome do Clube Militar, em nome de todos nós aqui, eu quero agradecer a você por ter passado e nos dado essa oportunidade, passado esse conhecimento e nos dado essa oportunidade de aprender com você. Você não deve ter chegado aos 8% da Eduasta, mas já está a mais de 2,5%. e é um prazer passar as suas mãos essa lembrança do clube. e é um prazer. Aplausos. 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 Obrigado.